O que é a renovação de pessoas? O que é a renovação de pessoas? O que é a renovação de pessoas? Precisamos também superar barreiras, favorecer a acessibilidade de usuários, de familiares, de pessoas em desvantagem social, por transtornos ou uso de algo, de drogas, para que elas tenham um x de prelegalidade e viver suas vidas, as suas marcas, as suas vícios, as suas qualidades e as suas virtudes. Eu tenho um objeto dessa reflexão, eu participo da igreja primeiro encontro catarinense e saúde vital, que foi também o encontro sul-americana. O que é a renovação? 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 espiar com o sistema público único e universal de saúde. É possível organizar pautas da saúde mental para essa conferência? A parte da Unisol Brasil, como central de cooperativas, em São Paulo a gente tem a rede estadual Saúde Mental e Economia Solidária. Reúne, na verdade, centenas de projetos e empreendimentos solidários que buscam, através da arte, da cultura e do trabalho, promover estratégias de ampliação de cidadania, de conquista de direitos sociais para os usuários da rede de atenção psicossocial. Eu fui, na verdade, a gente foi para a Itália, foi uma delegação. Eu fui como primeiro secretário-geral da Unisol Brasil, que tem um convênio com a região de Emília-Romanha. Temos uma parceria com a Nexus, que é uma ONG ligada ao movimento sindical italiano. E a gente foi lá para buscar como a Itália conseguiu estruturar tão bem a área do cooperativismo social, que é esse cooperativismo que promove a inclusão social de pessoas em vulnerabilidade social, entre elas a saúde mental. O que a gente viu lá? Primeiro, diferentemente do Estado brasileiro, que corta benefícios sociais e previdenciários quando o usuário entra numa cooperativa ou consegue se inserir no mercado de trabalho, a Itália, em vez de ter essa ameaça de corte como é no Brasil, apoia, dá bolsa trabalho para essa pessoa ter tempo e fazer essa transição entre o mundo da assistência e o mundo do trabalho. Então, lá não há essa fragmentação entre assistência e o mundo produtivo, criativo, inovador. Eles pensam de forma integrada. Infelizmente, no Brasil, a gente ainda vê como se fossem dois mundos fragmentados. Então, quem recebe alguma assistência, algum apoio da política pública, se ele quisesse inserir no mercado de trabalho, enfim, no mercado criativo, ele tem um benefício social ou previdencial e cortado automaticamente. Não tem transição. Então, isso foi uma coisa que a gente vem brigando no Brasil para conseguir criar algo semelhante que incentive a pessoa a ser empreendedora, ser criativa, ser produtiva, que é o grande objetivo da reforma psiquiátrica. Não é tratar de doenças. Não é apenas cuidar do usuário. É transformar esse usuário que ficou décadas e décadas alijado da sociedade, isolado, sem costas, num ator protagonista. E a possibilidade de inclusão pelo trabalho é uma das principais estratégias para fazer essa ampliação de contratualidade social. com públicos em situação de vulnerabilidade ou com desabilidade, dificuldades muito acentuadas, como é o público da saúde mental, usuário de drogas, população de rua, os antigos catadores de lixão, mulheres vítimas de violência, enfim, deficientes. As estratégias coletivas são estratégias potentes porque ela cria um suporte para essa pessoa reconstruir seu projeto de vida. Então, em vez de ele buscar uma saída individual, uma saída de enfrentamento dessa sociedade que impõe barreiras a ele, o coletivo faz uma sustentação desse processo e consegue assimilar, às vezes, recaídas, crises, dificuldades que essa pessoa passa. Então, o coletivo acaba sendo um suporte desse processo de reabilitação psicossocial e de inclusão. Então, na verdade, o cooperativismo, o associativismo, só existe quando a gente tem este compromisso coletivo de um grupo buscar seus direitos e buscar seus processos de inclusão. Muito obrigada. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Saúde é tudo está aqui com o doutor Sarandis Apolio da Silva C. Papol, muito prazer. Prazer, doutor. Me diga, o que te traz aqui ao encontro de saúde mental? Aqui está cheio de gente importante, então aqui que é meu lugar. Eu vim junto com o meu grupo do NURAS, Núcleo de Humanização e Artes da Universidade Federal de Santa Catarina. É gente importante, então é aqui que é meu lugar. E qual que é a proposta do NURAS na saúde mental? Oh, pergunta difícil. O negócio é que a gente estuda desterologia durante um ano e meio, que é pra poder visitar as pessoas nos hospitais, onde elas estão numa situação de doença, em que a gente vai lá e fazê-las esquecerem daquilo. Que elas estão doentes. Isso! Com alegria. Exatamente. A gente leva um pouco de alegria pra essas pessoas. E como é que é pra você fazer isso, doutor? Ah, pra mim é minha profissão. Olha aqui. Eu me arrumo todo aqui, olha só. Me arrumo todo. E distribui abraço. A gente distribui abraço. E como é que as pessoas reagem quando você distribui abraço? Até quem tá quase morrendo consegue levantar. Você acredita, menino? É uma beleza. É muito boa. A gente até se surpreende. Muito obrigada por tudo, pelo seu trabalho e pela participação aqui no Encontro Saúde Mental. Não, obrigado não. Aqui. É de graça. Não é obrigado, é de graça. Obrigada.